Vem te ver, vem te ver, vem te fazer Vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver Tanto amor Vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver Vem te ver, vem te ver Vem te ver Vem te ver... Vem te ver...